São Paulo teve hoje o dia mais quente do inverno. Os termômetros marcaram 32 graus. A cidade não registrava uma temperatura tão alta assim desde março. Mas se alguns comemoram esse verão fora de época, o mês termina com uma marca nada animadora. Este agosto foi o mais seco dos últimos sete anos. O solzão fez muita gente aproveitar o dia fora de casa. Os parques ficaram lotados, mas com as altas temperaturas também vem o tempo seco. E o paulistano sentiu isso na pele. A gente percebe pela respiração, né? Seco. Eu parei de correr por causa disso, minha boca muito seca. Com todo esse calor, a umidade do ar ficou prejudicada na casa dos 40%. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de no mínimo 60%. E ainda deve continuar assim por mais algumas semanas. Quem tem problemas respiratórios, sofre mais com a baixa umidade. Para amenizar o clima seco, é preciso cuidados especiais, como lavar o nariz com soro fisiológico e se hidratar. Água, né? Água. Água, água de coco, hidratação, é isso aí. Não tem muito o que fazer. Durante todo o mês, só teve um dia de chuva na cidade. Nós tivemos registro de chuva menor que 1 milímetro, ou seja, de 0,3. E tipicamente, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, aqui na capital, nós temos normalmente, em média, 36 milímetros. Então foi mais que 90% abaixo da média. E já dá para sentir os reflexos nos reservatórios de água. O sistema cantareira, responsável por abastecer quase metade da população da região metropolitana, fechou o mês com 50,5% da capacidade. Menor nível em cinco meses. Mas a chuva se regulariza e volta com mais intensidade já no final de setembro, ou mais lá para a segunda quinzena.